Você tem sonho de parar no São Paulo ou não? Não. Você quer parar no São Paulo ou não? Não. Tem algum... Enfim... Tem mais um ano pra jogar, né? Tem mais um ano pra jogar, mas o dia que você parar em São Paulo, eu poderia te falar assim, pô, Formigo, eu quero que você fique aqui, fazendo parte da comissão, porque eu preciso dessa... Além da experiência, mas dessa orientação pra essas meninas novas que estão aqui. Como a Zanotti, de repente, num Corinthians, ou, sabe? Essa referência nos clubes, em cima disso que você falou de orientação, né? Porque isso aí é uma orientação. Sim. Mas o difícil, Denilson e Chico, é você ter atenção dessas meninas hoje. Porque elas estão num patamar assim de... Não vou dizer nem que é arrogância, mas se achar superior, tipo assim, ah, você já passou, sua época já foi, agora é minha. Então não senta pra ouvir. Entendeu? Então entra por aqui e sai... Isso passa no masculino também. Entra por um efeito e sai pelo outro, entendeu? Ah, mas se você for a chefe, ela vai ter que escutar. Não, eu falo, em momentos eu falo, cara, tô tentando te ajudar, não quer? Então vai pra P e dane-se. Eu tô tentando ajudar pra realmente a pessoa... Poucas ideias. E além, entendeu? Porque tem potencial. E quando você enxerga uma menina que tem a 15, 16 anos, a idade que for, que tem potencial, que pode estourar realmente, e você sentir isso, que a pessoa tá se perdendo por pouco, cara, eu fico incomodado, eu quero ir lá ajudar. Claro. Agora, se não aceita a minha ajuda, eu não vou ficar forçando aqui, não quero ser a chata. Muito pelo contrário. Eu não sou dona da verdade. Sim. Mas já peguei caminhos que eu espero que essa menina não pegue. A experiência. A gente chama isso de experiência. Então, você ajuda, dá um toque, faça assim. E muitas não aceitam. Isso, ande com quem quer e não que não quer nada, vai ficar pra trás. Sim. Porque hoje tem um monte que não quer nada. Ah. Só tá ali na zona de conforto. Filho, se você quer ficar nisso aí, vai ficar, mas a gente dá um toque. Eu acho que até as outras meninas que são as mais experientes no qual estão jogando, tentam fazer esse papel também. Agora, quando a gente vê uma menina que não quer nada, eu nem perco o meu tempo. Eu não perco, porque eu tô gastando energia à toa. É, porque você, enfim, o tempo que eu te conheço, você tem, assim, no teu caso, não é a palavra o vento leva, né? Você mostra ali no dia a dia, com o teu profissionalismo, né? Porque a resenha aqui é, beleza, vamos fazer isso, fazer aquilo, faz isso, faz aquilo. Mas se você mesmo não faz, a pessoa pode realmente, independentemente da idade, olhar e falar, pô, tá falando o quê? Se ela não faz, né? Ou se ele não faz, né? Pois é. Então, no teu caso, não. No teu caso, você fala uma parada por experiência, mas você também faz, né? Porque ninguém joga com a idade que você tá num nível que você tá jogando. Pois é. Então, aí você tem, é porque me dentro um pouco de, e eu sempre tento fazer essa analogia quando eu trago as mulheres pra conversar aqui, trazer pro mundo nosso, porque no futebol masculino também tem essa. Eu não vou dar nome aqui, pra não, enfim, já passou tantos anos, mas eu enfrentei esse tipo de comportamento dos mais jovens no Palmeiras, quando eu joguei no Palmeiras. Eu cheguei no Palmeiras já mais velho, mais experiente e tal, e você fala, irmão, dá uma segurada. Como dá uma segurada? Calma, Juvena. Molecadinha... Pô, pelo amor de Deus, o moleque vem, mano, tá nem aí. E eu sou de uma geração igual a formiga. É que a formiga, no caso da formiga, foi a remanescente disso daí, né? Que o futebol não tinha essa... Nada. Não tinha nada. Então, eu chegava no vestiário e tinha que chegar, mano, pianinho, fio. Você fala, pega uma água ali. Sim, senhor, vou pegar uma água ali. É que hoje o moleque faz um gol, ele já ganha não sei quantos mil seguidores, já dá entrevista. Deu uma pedaladinha, já era. Ou só comemorar de quem fez o gol. Apareceu na foto, já era. Já viralizou. Apagar de pirata, tá lá, fio. Ô, formiga. Mas essa situação que você falou aí do clube, de dar essa oportunidade para eles atletas, para estar orientando essas meninas dando esse suporte, tem muitos clubes que querem essas jogadoras bem longe. Eita. Ah, pela mão, largou. Porque não quer cobrança, não aceita. Não, não. Vamos levantar essa bandeira aí hoje. Em alguns clubes, sim. É? Em alguns clubes, sim. E você gostaria de fazer isso? Até mesmo na seleção brasileira, já falei. Tá louco. Você ajuda, você vai numa base, as meninas próximas vão disputar o Mundial. Por mais que muitas ficam ali, acho que tá fazendo a cutícula, sei lá e tal, mas pra mim você tá ali presente, você tá dando orientação, você tá dando incentivo, mas acreditar no potencial delas pra ir lá e ganhar de uma Alemanha. Que é uma coisa, você entendeu? Só que tem clubes que infelizmente tem essa barreira ainda. Quem acha que a gente quer chegar lá e mandar, quem a gente quer botar banca, não é. A gente tá tentando ajudar, trazendo uma experiência na qual a gente viveu tantos anos no futebol feminino, a gente sabe o caminho, a gente sabe o que o futebol feminino precisa. E não é ficar dando murro e ponta de faca ou dando tiro no escuro e obrigar as pessoas a aceitarem na marra o futebol feminino. A questão não é essa. É dar o espaço pra gente trabalhar e juntos realmente fortalecer dentro do clube. É isso daí. Entendeu? Mas eles não querem, porque se a gente pedir vai essa xícara aqui, ah, não tem dinheiro não. Não, gente. E aí você vai lá brigar, já te cortam. Porque já teve meninas que trabalhou em clubes que foram mandando embora por exigir coisas mínimas. O básico. Básico mesmo, base do básico, pra gente ter uma ideia. No outro ano não votou mais. A gente não quer mais aqui. Então a garota vai lá, briga pelo time, quer melhorias e os caras vão lá e tomam. Não, nunca. E fica aqueles que aceitam, aqueles determinam. A classe não é unida, Formiga? As meninas de hoje em dia? Os times, as meninas, elas não são unidas? Eu gostaria que fosse. Eu gostaria que fosse, de verdade. Poxa, porque, cara... Muito assim de... Eu fico triste de ouvir isso, sabia, mano? Eu fico triste, velho. Se você tá num elenco que você fala assim, gente, vamos fechar, vamos fazer isso, vamos buscar melhorias dessa forma, porque duas, três pessoas só não vai resolver. Então, como você tem um elenco que tá ali pra brigar, como foi feito agora antes do Mundial, na França também, tanto na Olimpíada, na Olimpíada, a gente teve que se fechar e exigir coisa da confederação porque queria tirar uma coisa nossa de direito. Então, quando você tem essa união do grupo, ninguém derruba. É isso. Ninguém derruba. Você entendeu? Só que aí, infelizmente, sempre tem uma que sai pela beirada, não quer pra não se queimar. Aí fica nessa. Então, não adianta só eu ou outro ir lá meter a cara, se dentro tem duas, três, quatro, que não vai. Então, não adianta. É difícil. Dentro do que o Denilson te perguntou, sobre essa função que você já disse que seria interessante você fazer, no início eu até te perguntei, eu falei, como é que tá do lado de cá, que você tá como comentarista. Tem uma função que você se identifica mais, que você imagina, sabe-se lá quando você parar. Tipo assim, ah, isso aqui eu faria depois de aposentar. Cara, acho que trabalhar como diretora acho que vai, hein? Eu tô pensando já em fazer o curso da CBF, né? Pra gestão. Legal. lógico que eu tenho vontade também de técnica também, se eu puder fazer com o seu tempo, né? Sim. Os dois. Seria bacana, mas o que eu penso, pra ter a oportunidade de estar na sala de um presidente, é melhor eu partir pra gestão. Porque se eu ficar na beira do campo, os caras não querem nem saber. Vai me mandar embora no outro dia também. Caramba, eu tô... Porque é difícil. Eu tava com uma imagem... O bom é quando um presidente, ele tem a admiração que ele aceita o futebol feminino. Por mais que tenha outras pessoas que não, né? A gente sabe que tem muitos realmente que não gostam, são obrigados a aceitar. Mas quando você tem um presidente que dá carta branca pra você, no caso, vamos colocar aí a Cris, né? do Corinthians. Cris Gambaré. O Corinthians, hoje, ele tá nessa situação que ele vinha de anos buscando isso. Buscando espaço, buscando essa valorização, tal, tal, tal. E onde chegou um momento que o presidente falou o quê? Vamos lá ajudar de uma maneira certa pra que, tanto bem no meio da mão, passe do ponto e acabar com um projeto de anos. Sim. Certo? De anos e as meninas topou se juntaram e estão aí fazendo o trabalho delas. Bom trabalho. Então, tem uma visibilidade, o Corinthians trabalha um trabalho de marketing muito bom. Muito bom. E tem muitas pessoas nos bastidores que estão fazendo muito por isso. Pra que as coisas dêem certo dentro do Corinthians Futebol Feminino? O Palmeiras, hoje, inicia mais, precisa ainda de estrutura. Deu uma bagunçadinha lá, né? Deu uma bagunçadinha com as pessoas lá que saiu e tal. O Palmeiras? O Palmeiras. Mas é que o elenco é bom, né? Sim. Eles investiram. É, então. E aí, quando você tem essa retaguarda, quando você tem a certeza de que as pessoas que estão atrás estão trabalhando pra melhoria do seu trabalho, dependendo da dificuldade que seja, você só tem energia pra colocar em campo, pra dar resultado. Quando você vê que as pessoas só tão puxando a corda e você fazendo força pra querer ir pra frente, neguinho, não vai. Você pode tentar, vai sem bater na trave, vai sair. Não vai ganhar. Não vai. Não vai ganhar. Não vai ganhar. Não vai ganhar.